Bom dia, hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Quantas vezes oro ao dia? Nosso texto se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 13, que diz Então eles disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. Três vezes por dia, ele faz a sua oração. Gosto muito da história de Daniel. Daniel viveu grandes momentos em sua vida. A começar quando foi levado prisioneiro cativo de Judá para Babilônia. E lá sua vida mudou drasticamente. Mas interessante que em todos os momentos Deus se fez presente. Deus agiu, interviu, para mudar a rota da vida do seu filho, do seu servo. Aqui ele estava já com a idade mais avançada, e estava sobre o governo de Dario, o Medo, que acabara de assumir o comando de Babilônia, quando os Medos e Peças invadiram-na e tiraram do poder Nabucodonosor. Daniel sempre foi muito fiel a Deus e também às autoridades. Ele ocupava um cargo na administração de Dario. Era um dos principais. Isso causou muita inveja em algumas pessoas, porque Daniel era exilado, era um estrangeiro, e assumia uma posição muito importante no reinado. Alguns homens, com muita inveja, tentavam de alguma forma derrubar Daniel. E descobriram que ele orava três vezes ao dia ao seu Deus. Abria a janela do seu quarto rumo a Jerusalém e orava três vezes ao dia. Eles rapidamente tiveram uma ideia. O rei Dario se sentiu prestigiado diante daquela proposta e aceitou, sem saber o que estava por detrás daquela armação. E após aquele decreto ser assinado, aqueles homens foram em busca de Daniel, para ter a prova de que ele estava orando, adorando outro Deus, que não fosse o rei Dario. E tiveram a prova cabal. Daniel, durante o dia, três vezes parava tudo o que estava fazendo para orar ao Senhor. Quantas vezes eu oro ao dia? Você já parou para pensar nisso? Nosso dia é tão corrido com as nossas atividades que às vezes não temos tempo para orar, para falar com Deus. Isso é grave. Um cristão que não ora está correndo sério risco de morte espiritual. Sair para o dia sem orar, sem falar com o Senhor, é sair desprotegido, correndo sério risco contra os ataques de Satanás. Daniel sabia disso e, portanto, tinha o seu encontro com Deus. A história continua e você sabe o final. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus o protegeu, o livrou dos leões. Aquele que tem comunhão com o Senhor, que ora, que fala com Ele todos os dias, no momento de provação, Deus dará o livramento. Se você ainda não tem o hábito de falar com Deus três vezes ao dia, quem sabe pode começar hoje, falando com o Senhor pela manhã, quem sabe à tarde e à noite, ou até mais vezes, Deus estará sempre pronto a te ouvir, a ter um momento especial para se comunicar com você. Que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz. Vamos orar. Querido Pai, estamos nesse momento orando, falando contigo. Sabemos que muitas vezes passamos o dia todo sem orar, mas queremos corrigir, queremos ter momentos especiais com o Senhor pelo menos três vezes ao dia. Ajuda-nos. Ajuda-nos a separar, a investir tempo para falar contigo. Abençoe esse amigo, essa amiga, essa família que está comigo agora. Que a oração seja uma experiência feliz em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.